Olá, me chamo Júlio Monteiro e agora iremos aprender um pouco sobre o asteroide Betulha. Quem é o asteroide Betulha? Betulha é um asteroide excêntrico, sua trajetória descreve uma elipse em torno do Sol. Betulha é classificado como asteroide carbonáceo, pois é constituído predominantemente de carbono. Betulha é também classificado como um objeto próximo à Terra e pertencente ao grupo amor. Betulha apresenta um diâmetro estimado de aproximadamente 5,8 quilômetros, o que equivale a cerca de 153 Cristos Redentores. Betulha foi descoberto em 22 de maio de 1950 pelo astrônomo sul-africano Ernest Johnson no Observatório da União em Joanesburgo. Betulha foi nomeado em homenagem a Betulha Toro, esposa do astrônomo Samuel Herrick, astrônomo norte-americano especialista em mecânica celeste que estudou a trajetória do asteroide. Betulha apresenta um período de translação de 3 anos e 3 meses. Assim, ele leva esse tempo para dar uma volta completa em torno do Sol. Desse modo, um ano de Betulha equivale a 3 anos e 3 meses da Terra. Betulha apresenta um período de rotação de 6,13 horas, o que equivale a dizer que um dia da Terra é aproximadamente 4 dias de Betulha. Betulha é classificado como pertencente ao grupo amor, pois sua trajetória está localizada entre as trajetórias de Marte e da Terra em torno do Sol. Betulha apresenta uma aproximação máxima da Terra de aproximadamente 20,4 milhões de quilômetros, o que corresponde a aproximadamente 53,2 vezes a distância da Lua à Terra. Esse é o asteroide Betulha. Tchau. Obrigado.